Olá senhores, 8 horas e 58 minutos do dia 24 de 5 de 2021 e vamos aí a mais uma semana aqui tentando extrair dinheirinho do mercado, mostrando como se faz na verdade, né? Aqui a conta é demo e eu vou fazendo por aqui até terminar o mês aí talvez, né? Depois a gente vê o que faz, falta aí uma semana e um dia, né? Até segunda-feira próxima, não hoje, próxima Então são 8 horas e 59, dólares 5370 até o momento, né? Então por enquanto não há surpresas Vamos ver o que vai acontecer por aí, eu volto quando começar o dia aí mesmo pra valer, tá? Muito bem pessoal, começou aí, vamos lá, vamos pra cima, vamos ver o que vai dar aí Aqui logo no começo do dia, não sei porque não tá com a marcação do dia, o que que aconteceu? Deveria estar aqui, né? O que que acontece? Eita, olha lá, vai dar uma compra, vou fazer essa compra, não deu, peraí Fechar aqui, vamos lá, entrar atrasado aí, não tem problema, vamos ver Ah, agora apareceu aqui a linha que eu queria, tá bom Seguindo Se der gain eu mostro, se der stop eu mostro, tá? Pior gente, pior, porque não tinha essa linha aqui, eu não tava vendo, eu entrei errado, tá? Entrei errado, portanto eu vou baixar meu take profit pro break even E vamos torcer pra não pegar o stop, senão eu já vou sair no negativo por uma falha do profit aí Que não me mostrou essa linha, eu achei que tivesse aqui atrás, tá? Então vamos lá, vamos ter que correr atrás aí Ai, 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 isso começou errado por uma falha minha, né? Vamos dizer Paciência, vamos seguindo Agora tem que correr atrás disso aí, duas entradinhas já recupera também, não tem muito problema, tá? Pausar aqui e já volto Esse tipo de coisa acontece, esse e outros, tá? Às vezes trava o profit, às vezes perde a conexão com a internet, é normal, é comum Comum não, né? Não seria normal também, mas é aceitável A gente sabe que isso vai acontecer e não tem pra onde correr, né? Eu vou colocar minha régua aqui, ó Pra saber onde é que seria a minha venda Mas eu não vou precisar, que eu já sei Vou tirar minha régua daqui Eu tô seguindo a cor aí Depois das 9h15 vai entrar o sinal, tá? Seria mais prudente aguardar, né? Como aqui, ó Você vê que aqui no começo, por exemplo, não tem compra, né? Seria uma compra boa Acho que eu até fiz essa compra aí Mas Não tem sinal, tá? Mesma coisa ocorre aqui Então vamos lá Aguardando um pouquinho, eu já volto Enquanto isso, eu vou explicar pra vocês Por que essa régua, tá? É hábito, né? Nem precisa aqui Porque aqui tem a coloração e tem o sinal, né? Mas quando não tem coloração e não tem sinal Que eu tenho outras estratégias aí Que não utiliza sinal nem coloração Pra que a gente não se perca A gente pode fazer uma régua Médio tamanho aqui, por exemplo Desta Deste box aqui, ó Tá vendo? Tá? E aí vai servir de De parâmetro pra gente entrar ou sair Por exemplo, aqui eu já sei que é aqui, né? Minha venda, tá? Eu não vou fazer aqui Eu vou fazer um tiquezinho pra trás Aqui é um truquezinho, né? Pode ser que não pegue, tá? Se fechar vermelho, né? Não sei Mas eu faço um ou dois tiques pra trás Vocês estão vendo que sempre volta aqui Por exemplo, ela compra, né? Se eu colocasse aqui dois tiquezinhos pra trás Pegava e eu me dava bem, certo? Aqui também, ó Poderia colocar dois tiquezinhos pra trás, ó Sem problema, né? Então Eu acredito que aqui seria a minha venda Eu coloco um, dois tiquezinhos pra trás E deixo ali Se pegar Alguns momentos eu não vou entrar na operação, tá? Mas o meu stop fica mais longo E o meu take profit fica mais próximo Entendeu? Isso é um truquezinho aí Agora, se quiser seguir exclusivamente a coloração Não tem problema nenhum Vai sair vencedor do mesmo jeito, tá? É que a gente vai adaptando aí Dançando conforme a música, né? Cada um vai trabalhar de um jeito Em cima desse setup, né? Dessa estratégia E aí cada um vai vendo o que é melhor pra si, né? Mas a estratégia a seco Funciona maravilhosamente bem Já mostrei pra vocês aí em um ano Quanto é que deu, né? Depois eu mostro de novo Deixa eu ver se eu tenho pronto aqui Enquanto isso aí não vai pra lugar nenhum Deixa eu ver se eu tenho pronto aqui Pra mostrar no dia Não, de um dos cinco Eu tô com um dos cinco a vinte e quatro dos cinco Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui Enquanto isso Tá? Enquanto isso Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se é isso aqui que eu tenho que mostrar É isso aqui, ó Tá aqui, ó 1 dos cinco A vinte e quatro dos cinco Que é hoje Hoje ainda não conta, né? Vinte e nove mil e seiscentos, tá? Então é bem vencedora, né? Voltar pra cá Eu acredito que Excepcionalmente boa Vou me concentrar aqui Pra não perder essa entradinha Se é que vai ser boa, né? Vou botar aqui em meia quatro cinquenta, tá? Se acabar ficando vermelho isso aí, né? Eu acredito que vá ficar vermelho sim A gente não tem reloginho aqui Diferente lá dos quinze minutos Dos cinco minutos, né? Que a gente pode olhar no gráfico de minutos O reloginho ali embaixo Olha lá Coloquei a ordem Coloquei um tiquezinho pra cima Ou dois ali Não sei se vai pegar ou não Espero que volte um pouquinho e pegue, né? Se não voltar foi direto paciência A gente pega na próxima Pegou Tô vendido em dez E vamos aguardar pra ver o que vai dar Normalmente funciona bem Agora Vamos ver, né? Não quero tomar dois stops aí de cara Um foi por erro, né? Erro Foi um erro Se não seria o primeiro aí Se é que vai vir, né? Vamos aguardar um pouquinho Um pouquinho de paciência Sangue frio Esperar que dê tudo certo, tá? Vou pausar um pouquinho Pro vídeo não ficar muito longo E volto assim que der o gain ou stop Aí eu mostro pra vocês Vocês podem acompanhar pela boleta Tava quase oitocentos negativo, né? Que é um stop Com dez contratos E se for pra casa dos quatrocentos É porque deu gain Se não vai pra mil e seiscentos, tá? Aguenta aí Muito bem, então Foi positivo A entradinha certa Se eu não tivesse feito aquele erro Lá em cima Estaria positivo em quatrocentos reais Aí, né? Vamos seguindo Aguardando a próxima entrada aí Tá bom? Vamos lá, pessoal Vamos ver se eu faço mais uma vendinha aqui Seria aqui Vou colocar dois tiques Pra cima Coloquei a ordem Vamos ver se pega Porque sempre que dá uma voltinha, né? Sempre tá dando uma voltinha Se for direto Paciência Fico fora, né? Mas se der a voltinha ali Eu pego E vou descer junto Se pegar aqui Opa, desculpem aí, pessoal Ela pegou Vou ter que tirar esse som do celular aqui Que Muito complicado, né? Pronto Tirei o som Espero Beleza Tô aguardando aí, tá? Volto pra mostrar o resultado Probleminha ali, né? Se essa vela se tornar vermelha Ótima Se não Vai complicar Espero que fique vermelha E dê outra venda aí ainda Em cima dela mesmo, tá? Em cima Que eu quero dizer É na próxima Nessa vela que tá pra se fechar Vamos ver o que eu faço, tá? Já tô avisando Já tô avisando que se não der tempo De mostrar aqui É o que eu teria feito Tá bom? Aqui, ó Por exemplo Vai me dar uma outra venda Mais ou menos aqui Exatamente onde tá O meu take profit aqui, tá? Um, dois Exatamente Onde tá o take profit aqui Daria uma próxima venda Se ela ficar vermelha Se ela fechar vermelha É óbvio, né? Se não, não Tá? Então se não der tempo De mostrar colocando a ordem aí Vocês vão ver depois Que eu mostro em seguida Isso Se ela não mudar de cor, né? Olha lá Ficou verde Complicou Complicado Tá? Agora eu tenho que pensar Numa compra, né? Se ela ficar verde Nessa região aqui, tá? Vamos lá Vamos ver Deixar tudo preparado aí Quer dizer A ordem não tá colocada, tá? Pra vocês Saberem, tá? Como ela tá mudando de cor Se eu quisesse zerar aqui Com medo e tal Eu poderia zerar Mas aí foge da estratégia, né? Aí tá no positivo Tá difícil Pega os 100 reais ali Cento e pouco Duzentos talvez Cai fora Mas Interessante é deixar Pra ver o funcionamento do setup, né? Não sei se hoje vai ser um dia bom Se vai ser positivo Se não vai, né? A gente tem que ir seguindo Pra Pra poder ter essa certeza, né? Vamos lá Vou pausar um pouquinho Já volto Tá bem deciso ali, né? Tá bem deciso Se eu tivesse Talvez Operando na conta real Talvez eu tivesse zerado aí, tá? Deixaria entrar um pouquinho No positivo aqui Como já veio diversas vezes Zeraria aí com 100 reais Alguma coisa assim Né? Pra não correr risco, né? Aqui o risco Não machuca, né? Mas na conta real machuca Agora Eu não faria Porque eu já confio no setup, né? Então Quero dizer Uma pessoa que não conhecesse E tal Cai preocupado Aí agora Por exemplo Pumba Zero ali Acabou Né? Mas eu sei que no final do dia Vai sair positivo isso aí Muito pro 99% de chance Então Embora tenha começado aqui Com um erro meu, né? Meu e do Profit Ok Mas foi um erro Fazer essa compra Paciência Vamos levando aí, tá? Torcer pra dar tudo certo Tá quase batendo ali, né? Pegou mais um gain aí Então deu pra mostrar Vamos seguindo Vou colocar outro aqui, tá? Lá Sinal de venda Vamos colocar mais uma venda ali Vamos ver se vai pegar Ou se vai direto, né? Coloquei um tiquezinho Pra meio ponto, né? Pra lá Parece que vai direto dessa vez E agora começaram a aparecer As sinalizações, tá vendo? Porque já são 9h15, tá? Tá vendo aqui embaixo? Por isso, tá? Antes disso É melhor não trabalhar Até eu trabalho Mas É bom sempre aguardar um pouquinho Vocês viram que foram duas entradas certeiras E agora provavelmente vai ser mais uma Eu não sei Pegou agora Guardar mais um pouquinho, tá? Eu sei que tá numa região de suporte Tá certo aqui, ó Uma regiãozinha de suporte Aqui intermediário Não é nada principal isso Então pode ser que Eu acho que dá Eu acho que dá Vamos ver, né? Guardando aí, tá? Já são 9h27 da manhã E Estamos aí com Uma, duas, três entradas agora Sem contar Meu erro nem em cima, né? Guardando aí Parece até que o preço estacionou ali, né? Devagar Tá querendo vir pra baixo Tá segurando ali nesse 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 suportezinho, né? Que eu mostrei aqui pra trás Uma região aqui, né? Mas acho que Acho que vem, né? Tem que acreditar Eu vou ficar ali Se for pessoal Com paciência, tá? Lá, parou Parou Estaciona ali, ó Agora eu tinha que ter saído, né? Aí, beleza Então vamos esperar a próxima, tá bom? Guardando aí Vale lembrar a vocês aí Que eu saí no negativo 800 reais, né? 780 É, 800, tá? Aqui, ó Tá? Porque não apareceu essa linha Divisória verde aqui na vertical Tá? Pra mim Não tinha aparecido isso aqui Eu achei que essa aqui fosse a primeira vela do dia E entrei comprado aqui E aí deu erro Foi pra baixo Paciência Foi um erro Então eu saí de 800 negativo Já tá com 300 positivo, tá? Então tem que pensar nisso também Tá bom? Então pra vocês verem Foram 3 acertos aqui, ó Direto, tá? 1.200 reais aí Se fizesse a conta de 400 reais por acerto, né? Então vamos seguindo aí Então vamos lá Possivelmente vai haver uma compra aqui, né? Que seria aqui, né? Vamos aguardar um pouquinho Vamos pro fechamento desta vela Eu sei que não é vela Que é box Que aqui é gráfica de renco Mas eu sempre falo vela Então vocês vão ter que se habituar com isso, tá? Cada vez que eu percebo eu me corrijo Mas às vezes escapa, né? Então vamos lá Por enquanto nada a fazer, né? Mas vamos aguardar Vamos ver se vai dar compra Ou talvez uma outra venda Não sabe se vai ficar verde ou vermelho Tá vendo? Tá? O que neste ponto é indecisão Pra cima é verde Pra baixo é vermelho E eu vou seguir o sinal, tá? Vamos lá Vamos ver o que vai acontecer Deixa eu ver onde é que seria Vou colocar bem aqui o sinal A minha venda, aliás, tá? Sempre esperando Aquela pequena perninha Que forma pra cima, né? O paviozinho A sombra Como quiserem chamar Da próxima vela E com isso pode ser que eu fique de forma Opa, vamos colocar, né? Vamos colocar Vamos colocar Pegou, já pegou Coloquei, já pegou Vamos torcer pra dar tudo certo aí, tá? Não consegui colocar dois Dois dentinhos pra cima Coloquei som, tá? Mas pegava do mesmo jeito Só que aí meu stop Estaria meio pontinho Mais pra cima E meu gain Meio pontinho Mais pra cima Tudo mais fácil, né? Vamos lá Aguardando aí mais um pouquinho Então, pessoal Foi mais um gain aí Só deu pra mostrar agora Não deu pra pegar No momento certo, tá? E se vier novamente Faço novamente esta venda Aqui, ó Desta vez, tá? Já que estamos com 721 Olha, lembrando que eu comecei Com menos 800, né? Seriam quase 1600 Seriam 1500 aí, né? Positivo já Tá? Agora são 9 horas e 40 minutos da manhã Vamos lá Vamos ver o que vai acontecer aí Esse aqui, ó Pronto Esse eu vou colocar mais pra cima Um pouquinho Então tá um ponto e meio pra cima Aí da onde deveria Se é que vai fechar Dessa forma a vela, né? Calcula dois só, tá bom Deixa eu ver Pera aí Vamos cálcular aqui Um, dois Seria em 5329 Eu poderia colocar aqui Até essa boleta aqui, ó Barra lateral Comprar e vender Comprar e vender Aqui Poderia fazer aqui 5 Cadê aqui? 5 O que que mudou aqui? 5329 5329 Era isso que eu queria? Vamos ver Se chegar lá, né? 5329 Aí eu vendo aqui Se for pra cima Aí a coisa muda Agora eles colocaram aqui Stop Offset Beleza Aqui pra gente Isso não vamos usar Não Capaz de ir pra cima, né? Capaz de querer começar A subir isso aí Bom Vamos aguardar um pouquinho aí Bom Parece Só parece, né? Tá querendo Viro pra baixo De novo Não sei Tá aí Já são 9 horas e 48 minutos Vocês não estão Não estão vendo O tempo passar tanto assim Porque Eu vou pausando aqui, né? Tem aí 18 minutos de gravação só São 9h48 Quase 9h49 já, tá? Agora dá mais um pouquinho Vamos pausar mais um pouquinho Que voltou ali Eu já volto Bom pessoal O preço tá aí 9 horas e 58 Quase 59 já Daqui a pouco O mercado de papéis vai abrir Não definiu aqui Se vai pra baixo Ou pra cima ainda Então enquanto isso Eu vou mostrar pra vocês Por que que eu utilizo isso aqui, ó Tá? Por exemplo Eu não tenho uma referência Aqui pra onde o preço vai Então eu coloco aqui Eu sei que aqui nessa região Seria uma venda, tá? Posso até estar enganado Deixa eu medir aqui Com o meu Com a venda Seria aqui, ó 328, tá? Aqui tá errado isso aqui Então Aqui, ó Vamos ver o que acontece Deixa eu trazer pra Oh, meu Deus Pera aí, pera aí 327,50 É, por aí, tá? Na venda seria aí Um pouquinho mais pra baixo Ali, ó Tem que eu coloco aqui No finalzinho desta Desse box Tá? E aí eu sei mais ou menos A região que você É de venda, tá? Se eu não tiver Nenhuma referência, tá bom? E pra cima também É a mesma coisa, tá? Se for pra cima Aqui essa vela A região de compra Seria aqui, ó Tem que até minimizar Gastar um pouquinho aqui Pra ficar melhor Acho que até um pouquinho menos Pronto Acho que agora tá certo Então eu tenho que deixar Bem certinho, ó Pra poder saber, ó 328 42,328, né? Tá? É mais ou menos Tem que ser aproximado Ali que eu não consigo Fazer a coisa Em cima, né? Difícil, tá? Mas não tô utilizando Por enquanto Porque eu tenho Minhas referências aí Pra baixo Eu já sei que é no 329 Porque eu vou colocar Dois tiques pra cima Então seria 328 Ponto certo, tá? E pra cima Eu vou ver a hora Que for pra cima E se é que vai, tá? Por enquanto A minha marcação aqui Tá no 329 Se fechar vermelho Eu clico aqui no vender Já vai entrar Minha ordem no 329 Aí não seria Uma venda a mercado Seria uma venda Com preço colocado lá, tá? Enfim É isso aí Já são 10 horas Não foi pra lugar nenhum ainda Tá? Nós temos 20 minutos De vídeo aí já Quase 21 Vamos aguardar mais um pouquinho Vou pausar aqui Eu sei que vocês estão vendo aqui 9 e meia Aqui embaixo, né? Mas tá errado isso aqui, tá? Que não marca exatamente O que tá acontecendo São 10 horas e 1 minuto passado Já, tá? Eu vou depois colocar Talvez dar um jeito De colocar um reloginho Na tela aí Que eu sei que tem Vamos lá Tem que ficar esperto aqui Se for pra baixo Eu já vou clicar ali No vender, né? Vamos ver O mercado abriu Então tá abrindo ainda Não tô vendo nenhum papel Aberto ali ainda Mas Tá sinalizando mais uma queda E se for isso Eu vou vender Mas vou vender Com dois tiques acima 329 Vou fechar em 328 Esse box, tá? Olha lá Vou colocar Cadê minha venda? Não entrou? Entrou agora Tá ali Agora é só aguardar, tá? Se for direto Eu cancelo a ordem, tá? Porque eu teria que ter entrado Ó Mais um pouquinho Eu cancelo Não chegou A passar do meu take profit Aqui, tá? Eu teria que ter vendido Exatamente no sinalzinho aqui Dois tiques pra baixo Estaria bem próximo Do gain já Né? Mas Vou deixar um pouquinho aí Porque em 99% das vezes Faz uma perninha pra cima Aqui, né? Por isso que eu aí pego Já expliquei Meu take profit Fica mais perto E o meu stop loss Mais longo E algumas vezes eu vou Vou ficar de fora Da brincadeira mesmo Tá como agora Por exemplo Né? Paciência Eu acho que já deu, né? Aqui, 325 Vamos ver qual foi aqui A mínima da vela Foi 325 Então vou esperar Dar 324,50 Pra zerar isso aqui Pra cancelar a ordem, tá? Por enquanto Tá no 325 Ele pode voltar Pegar a minha entrada É um risco grande Que eu vou correr Olha lá Bateu Já teria saído, né? Já teria saído aí Ficado na fila Bateu várias vezes No 325 Várias vezes Várias vezes Então não peguei Essa venda Infelizmente Não tem problema nenhum A gente vai pra próxima Tá? Ela tá voltando Poderia até deixar ali Pra correr um risco Muito sério aí Ih, pegou Agora não tem mais jeito Nossa Eu fui olhar pra um gráfico De outra tela aqui Não cliquei no botão Bom, ficar com a mão no mouse agora Não tem jeito Agora correr esse risco aí, tá? O que eu vou fazer É deixar aqui bem mais próximo Porque eu não quero mais pegar lá embaixo, não Se der uma escorregadinha ali Já quero sair Não era pra ter entrado aí Não era pra ter entrado aí agora Agora eu posso pegar Vou colocar até aqui, ó Break even Pronto, saí no 0x0 Perdi um pouquinho, né? Aquelas 700 e pouco ali Paciência Esperar a próxima, tá? Pode ser até que venha ainda pra baixo isso aí Mas eu não quero correr esse risco, tá? Então eu vou aguardar aí a próxima venda Enquanto isso eu vou tomar um cafezinho e já volto Eu poderia até arriscar novamente a venda aqui, né? Mas não vou Vou ficar quietinho na minha aí Já são 10h31 pra vocês terem uma ideia E não deu mais nenhum sinal aí, tá? Então eu vou aguardar quietinho aqui Pensando na próxima entrada Bom, pessoal Já preparei aqui em 324,50 Se ficar vermelho e fechar vermelho Eu faço uma venda Se não, se for pra cima aí eu vou pôr na mão aqui Tá? Mais ou menos o 337 336 aí seria melhor, tá? Se fechar verde, né? Vamos ver Acompanhando aí, tá? Tá querendo vir Vamos ver o que vai acontecer Uma hora ela tá... Eu acho que é pra venda, viu? Tá mais pra venda do que pra compra Mas... Não tenho que achar nada Tenho que seguir o que tá ali, né? Em alguns momentos ela ficou verde Agora tá vermelha E vamos ver se eu não fico de fora Que eu vou colocar também Dois tiques pra cima Do ponto de venda Se for o caso, né? Se for o caso da venda Ok? Já pegou, ó Já pegou Piscou ali, já pegou Teve nem por onde Já tô na venda, tá? Vamos ver o que vai acontecer aí E volto pra mostrar o resultado Tá bom? Vem tá aí Eu não deixo rolar Porque pro vídeo não ficar longo São 10 horas e 41 minutos Estamos com 26 minutos de vídeo, tá? Então eu pauso Se você quiser o resultado ali Eu mostro Tá bom? Se subir a boleta É porque foi gain Se diminuir É porque foi stop, tá? Muito simples Aguardar aí Claro, isso pode levar um minuto Ou pode levar meia hora Pra acontecer, né? Por isso que eu pauso, tá? Eu não sei o que vai rolar aí, né? Porque eu não tenho reloginho Pra saber, né? Então vamos lá Seguindo Pessoal, quase indo pro stop, hein? Se for paciência Vou ter que ficar mais tempo aqui É Ficou indefinido aí essa região Indefinido não, né? O preço tá trabalhando mais tempo Nessa região aqui, né? E pode ser que dê o stop lá Então Acontece Fazer o quê? Vamos correr atrás Depois de novo, né? E se virar verde Isso aí Eu vou ter que Comprar Mas acho que agora Não vai virar não Vamos aguardar Dez e quarenta e sete Agora, tá? Vou deixar Porque tá quase pegando Quase pegando É linha verde, tá? Linha branca É o meu O meu ponto de Cobertura É o meu PC Por que que não tá me dando Aqui os valores? Eu não sei Enfim, não consigo fazer Voltar isso aí Aí, pronto Agora tá certo Dá pra ver Se eu perder Pergo 800 Se eu ganhar Ganho 400 Tá mais pra perda Fazer o quê, né? Não tem muito o que fazer Acompanhar um pouquinho aí Pra ver pegar o stop Se é que vai pegar, né? É, tá terminando Pra lá, pegou Não teve jeito Vamos começar tudo de novo Vamos remar Tudo outra vez aí Tá? Por isso que eu falo Chegou em mil reais Por contrato Né? É, perdão Mil reais por contrato Tô louco Porque eu tô trabalhando Com dez contratos Mil reais Chegou a cem reais Por contrato Pare naquele dia Faço uma gordurinha Olha aqui Uma entrada Eu terei com 800 ainda, né? Pra ser muito honesto Uma, duas, três, quatro, cinco Cinco entradas positivas, tá? Seriam dois mil reais aí Com dez contratos Ou duzentos reais Com um contrato Era pra parar E não fazer mais nada, né? Ok Mas vamos seguir Vamos sair bem Hoje daí, tá? Assim espero, né? Agora eu fico me perguntando Bom, eu fico me perguntando Não, isso é uma certeza Se eu tivesse feito essa venda No lugarzinho certinho E dava mais um gain Eu estaria com mais quatrocentos Aqui, estaria no positivo, né? Mas não seguia exatamente a estratégia Paciência Vamos aguardar aí Pra fazer novos gains aí, né? Engano meu Estaria bem positivo, né? Tem que somar oitocentos aqui Daquele erro lá de cima No começo da manhã lá Né? Que foi aqui Não tinha aparecido aqui Essa linha vertical Eu fiz a compra Não era pra comprar Porque isso aqui era do dia anterior Então era uma Duas Três Quatro Cinco entradas boas E um stop, tá? Seriam três entradas boas Aí três vezes quatro Doze mil e duzentos reais Aí arredondando, né? De ganho, tá? Eu tô vendo em outra tela aqui Nos quinze minutos Eu teria feito quatro entradas boas Sem stop, tá? Seriam mil e seiscentos reais Aí de ganho hoje, tá? É que aí varia Um dia o quinze minutos é melhor No outro dia esse aqui é melhor Mas no frigiro dos ovos No longo prazo O 10R é sempre Não é melhor Ele dá um resultado melhor Mais alto Um ganho mais alto Do que os quinze minutos Mas os quinze minutos É muito mais fácil de ser operado Porque tem um reloginho A gente olha lá Sabe quando vai fechar a vela Quando vai ter que colocar a ordem Zerou Você põe a ordem Acabou Desde que tenha sinalização pra isso, né? Então fica mais fácil Do que ficar calculando aqui Onde seria Onde eu tenho que pôr minha ordem Nos quinze minutos é mais fácil, né? Só por isso, tá? Aí vai do perfil de cada investidor Vai do perfil de cada pessoa O que quer fazer? Se quer trabalhar mais tranquilamente Lá nos quinze minutos Ganhar um pouquinho menos Ou quer arriscar aqui E às vezes tomar um outro stop aí Ou fazer como eu fiz aqui E não peguei essa venda, né? Porque eu pus a ordem Um pouquinho mais pra cima aqui Ela subiu primeiro Depois até foi lá e deu ganho Mas eu já não tava mais nela, né? Então, quem quiser trabalhar Nos quinze minutos pode Quem quiser trabalhar no dez R pode Oito R, doze R, quinze R Também dá, tá? O que performou melhor aí Pelo profit Pelo resultado do profit Foi o dez R Por isso que eu tô aqui no dez R hoje, tá? Aliás, acho que eu tenho um tempinho aqui Vamos ver Se dá pra mostrar pra vocês isso Essa diferença Então, vamos lá Pera aí Cadê aqui? Vou mostrar de novo, né? E se acontecer alguma coisa ali Eu faço e mostro pra vocês depois, tá? Tá aqui, ó Isso aqui foi feito num gráfico de dez R, tá? Tá vendo ali? Agora eu vou colocar, então Olha a estatística Este mês Um dos cinco O vinte e quatro do cinco Vinte e nove mil e oitocentos reais, tá? Porque acabou E tá mais top Tava mais de trinta mil aqui Então, vinte e nove mil e oitocentos reais Agora eu vou colocar aqui num gráfico de quinze minutos Quinze minutos Vamos lá Quinze minutos Apareça, tá aí Quinze minutos Tá aqui Tá? Isso aqui é hoje, tá? Então, vamos ver aqui no gráfico de quinze minutos Ah, tem coisa errada? Com certeza Não pode ser isso aqui Deixa eu fazer aqui Deixa eu pausar Começar de novo Alguma coisa aconteceu lá Ah, agora sim Tá quinze minutos, tá? Aqui, gráfico de quinze minutos Estatísticas Ué, de novo Tá vendo aqui? Tá dando erro Profit tá maluco? Tá? Pera aí Onde é que eu pauso aqui? É aqui? Não Opa Misto Vamos lá no misto Pausar Começar de novo Comecei de novo Vamos lá Agora tá certo Tá? Hoje Tá no negativo Não Não é possível Isso aqui tá errado Gente É impossível isso aqui Depois eu mostro com calma pra vocês Que eu não posso parar agora Que eu tô olhando outro gráfico ali E eu tenho que ver por que que tá dando Olha, tá pulando Olha, pulou muito Tá vendo aqui? Ficou louco isso aqui Tá? Pausar até um pouquinho aqui Pera aí que eu já vou tentar corriger isso Aí já volto Perceba o seguinte Gente Vou dar aqui Vou dar o play agora e colocar lá Tá positivo e de repente, ó Olha só o que tá acontecendo Profit tá malucão hoje, tá? Isso é impossível Impossível Porque não tá caindo assim Não tá Não tem como Isso tá louco Completamente Olha lá Tá perdendo em uma tacada só 200 mil reais Não é possível Não Isso tem stop Não é assim não Vou ter que conferir isso aí Depois eu mostro pra vocês Tá? O que eu posso dizer é o seguinte É... Vamos lá pro gráfico de novo Vamos colocar no 10R Aconteceu alguma coisa Quando mudou isso aqui Olha lá 10R Tá ganhando Tá vendo? Deu outra venda ali Que eu não fiz, hein? Ou não? Eu acho que sim, gente Acabei de perder uma venda Ou não Já nem sei mais Não importa Depois eu faço Qual que tiver outra Tá aqui tudo certinho, né? Se eu mudar lá Por 15 minutos 15 minutos, tá? Não pode dar esse erro Olha lá Olha o que acontece Ele começa a crescer Isso aqui sem parar, ó E isso não é a verdade, tá? Alguma coisa tá acontecendo lá Mas enfim Vamos voltar pro nosso gráficozinho aqui Que é melhor do que ver Coisa que tá errada Com certeza que tá errada Com certeza O gráfico tá parado ali No 5.325 Como é que aqui começa a cair E não para mais? Vamos colocar aqui dia Hoje é dia 24 Vamos colocar dia 24 Pra ver Desde o dia 24 Até o dia 24 Não para de perder Tá louco Esse gráfico tem alguma coisa errada Vou colocar no 10 aí mesmo Não tem erro Bom Não quer funcionar hoje Isso aqui Não sei por que Alguma coisa tá errada Então por enquanto Deixa eu ver Essa última venda Foi quando? Foi às 9 Mais ou menos Às 9 10 horas que eu fiz sim Tá marcado aí Eu fiz e deu stop Foi isso Tá Já foi feita É Estamos aguardando aí Nos 15 minutos Deu uma compra Não deu compra também não Tá Nos 15 minutos também não Mas deu uma compra sim E foi ganho Nos 15 minutos Tá Vou colocar aqui nos 15 minutos Pra vocês verem rapidamente Olha lá Tá aqui ó Foi uma compra e foi ganho Tá Então foi uma venda Outra venda Duas Uma compra Três Quatro ganhos Deu 15 minutos E agora não tem que fazer Tem que esperar Vamos lá Não tô trabalhando nos 15 minutos Tô fazendo só o 10R hoje Coisa mais louca Preciso conferir aqui depois Foi um stop Lá no começo do dia Aqui Perdi 800 Certo? Vou somar aqui ó 800 negativo Aí teve aqui um ganho ó 400 positivo Certo? Positivo Aqui outro ganho ó Foi uma venda aqui ó Nesse nível dessa vela vermelha Pegou aqui embaixo Na vela vermelha Tá Mais 400 positivo Aqui fiz outra venda Nesse nível aqui Pegou 400 positivo lá Aqui fiz outra venda Pegou positivo Pegou positivo Pegou negativo Aqui foi positivo E aqui também foi positivo Então foi mais 400 E aqui eu fiz outra venda Que deu negativo Tá Então 800 negativo Tá certo Tá certo Seria 0 a 0 Né? Por aquele erro meu Lá do começo Tá? Aqui né? Senão seria 800 positivo aí Tá? Ficou menos 130 Porque dá sempre uma diferençazinha aí E é isso aí Tá? Então seria 800 positivo Hoje aí mesmo Com esse stop Tá? É que eu fiz lá uma besteira Vamos seguindo Não sei se é melhor Pra visualizar Assim ou assim Acho que assim dá pra ver bem Né? Dá pra ver bem Deixa um pouquinho assim Vamos ver Pessoal Eu tenho que atentar Para o horário Já são 11h13 Passados Né? Quase 11h15 Fica mais difícil O acerto daqui pra frente Né? Agora o horário nobre Vai acabando Tá no final ainda Né? Até 11h30 Meio dia Meio de meia Eu falo sempre até uma hora No máximo Né? Então A gente tem que tomar cuidado Com isso Se der pra fazer Mais alguma coisa A gente faz Mas sempre tomando Muito cuidado Entrando certinho Né? Pra não Não errar aí Porque Vai ficando Complicado o horário Né? Você vê que Demora pra mexer Tá demorando pra mexer É Não sei se vai dar pra recuperar Isso aí não Fazer os mil reais Que eu gosto aí Com 10 contratos Tá? Vamos aguardar um pouquinho Quem sabe Né? Tem que fazer 3 entradas Até lá Mas na velocidade Que tá o preço Se mexendo aí Duvido muito Tá? Pessoal Então atenção aí Vamos ver se Começou a mexer Um pouquinho mais rápido O preço aí Indicando talvez Uma venda E eu tô aguardando aqui Não Já ficou verdinho de novo Então vamos aguardar Vou pausar de novo Achei que viesse rápido Se mexer um pouquinho rápido aí Mas já voltou de novo Então Vamos esperar Vamos lá Parece que começou a mexer De novo 11h54 já Acho que eu já tô preparado ali Se não me engano Pra vender uns 320 Se essa vela fechar Se esse box Fechar vermelho Que é o que parece Que vai acontecer Tá? Eu vou ter que ser Rapidinho aqui Vamos lá Atenção Parece que o preço Definiu alguma coisa Aí Não sei Vamos lá Mais um pouquinho Vai Fecha Se bem que tá deixando Uma Olha lá Pegou Não pegou Minha venda Entrou minha venda Ali Vamos ver se vai pegar Se não Não entro Tá? Pegou Pegou Seis Dez Beleza Agora acompanhar aí Vamos ver o que vai acontecer Tá bom? Aguentar um pouquinho aí E também eu tenho lá Nos 15 minutos Se fechar essa vela Dos 15 Vermelhinha Também tem uma venda Pra fazer Tá? Não sei o que vai acontecer lá Tô só trabalhando Nos 10R hoje Nos 15 minutos Foram Uma Duas Três Quatro Foram Cinco Entradas Positivas Até agora Talvez Essa aí Seja a sexta Né? Não sei Aguardar um pouquinho Aí Tá? Olha lá Pessoal Pegou O gain aqui Já fomos Já fomos Pro positivo De novo Tá? Então Com os 800 Que eu errei Lá em cima Seriam 1.043 Aí Positivo Tá? Infelizmente Aquilo foi uma bobagem Que eu fiz Né? Aqui Você já sabe Já mostrei lá No começo do vídeo É Eu sempre deixo Essa marca aqui Aparece essa marca aqui Quando passa De um dia Pro outro Tá? Porque eu quero saber Quando começou o dia Pra poder operar Tá? E aqui Não tinha marca E deu essa vela aqui Eu falei Poxa, é essa E fiz a compra Fiz até atrasado E deu o stop Senão seria 1, 2, 3, 4 5, 6 7 gains Aí hoje 6, 7 não Seriam 6 a 1 1 stop E 6 E 6 acertos Tá? Aqui Então ainda dá pra fazer a conta 6 6 acertos E 1 stop 6 vezes 400 Menos 800 Certo? Seriam aí 1.600 reais De ganho hoje Infelizmente Eu fiz alguma bobagem Aí Tá só 243 Acontece Mas vamos seguindo Fiz uma entradinha Aqui Só pra pegar Mais uns pontinhos Tá? Porque nos 15 minutos Deu a venda Mas já saí rápido Porque entrei um pouquinho Atrasado lá Deixa eu colocar aqui Pra vocês verem 15 minutos Pra ver que eu não tô mentindo Tá aí Tá? A venda seria aqui Estaria caminhando Pro gain Eu vendi mais atrasado Vendi aqui E aí Saí aqui também Tá? Mas aí Tá ali Indo pro gain Tá certo? Olha lá Pegou o gain Tá? Olha lá Perfeito Seria mais uma entrada Perfeita aí Mais 400 reais Eu peguei pouquinho Confesso que peguei Mais ou menos 170 Por aí Não lembro quanto tinha Na boleta Mas tá aí Tá positivo Tá? Mas isso aí Não conta aqui Pra gente Pra nossa estratégia Aqui nos 10R Tá? O que eu vi lá Me deu vontade de fazer E fiz Enfim É isso Vamos seguindo aí Vamos continuar Pra ver o que vai acontecer Daqui pra frente Já são meio dia Meio dia e três agora Vou até uma hora, né? Fazer o quê? Então hoje não foi um bom dia Só 367 reais aí de ganho Tá? Então pessoal 12 horas e 26 minutos Meio dia e 26 Quase meia e meia Eu vou parar por aqui Então lembrem-se Lembrem-se Deixa eu baixar isso aqui Pra mostrar lá em cima Pera aí Vamos lá Aí Vou baixar um pouquinho mais Tá? Lembrem-se que aqui Eu fiz uma entrada errada Perdi 800 reais Tá? Porque o Profit Não tinha me colocado A salinha Vocês podem assistir o vídeo Lá no começo Vocês vão ver isso E aí eu me perdi aqui Eu quis fazer essa entrada correndo Eu acabei tomando um stop Tá? Então Eu teria que somar 800 reais aqui Então seria 1167,80 Tá? Mas Infelizmente aconteceu isso Aí você fala Poxa 1167,80 Vamos dizer Pra trabalhar com 10 contratos Eu pus 10 mil lá Dividido por 10 mil Fazendo a maquininha aqui Vezes 100 Daria 11,67% Hoje Quase 12% Então é bastante dinheiro Tá? Bastante dinheiro Tá bom? E fora uma entrada aí Que eu não peguei também Mas aí não peguei Porque não Aí tava certo Tá? Então quase 12% No dia Tá bom? Em cima Não em cima do capital Que foi utilizado Mas em cima do capital Que vocês tem Margem de garantia Na corretora Aí falando em mil reais Por contrato Tá bom? É isso aí então Muito obrigado por assistirem Espero que tenham gostado E amanhã eu tô de volta Até mais